. . . . . . . . . para fazer menos, para saltos e até que isso acorrou dentro de as encimentadas. E aí, tu é feliz. Isso é um clipe de bagulho. Olha pra lá. Tem que estar no poste. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Alegama! 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 Vou ver se eu consigo agora. É que não importa! É que não importa! Tá lá! Alegama! 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau!